Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Fico aqui imaginando coisas com você Viu, nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Até combino como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do teu cheiro Da cor do teu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila Preciso tanto de alguém Que cure a sua dor Pra cicatrizar O que o tempo causou Me auto-sabotei Me impedi de ver Que a anestesia pra isso Tudo era você Agora as noites Não paro de lembrar E você não está aqui Pra me ajudar Aprendi a ser Melhor por você Porque estava acostumada A receber teu amor Amando e lutando Negando, acusando Não posso viver no mundo sem você Alegria e caos Tudo o que fizemos Estou tão perdida Sem você Estou tão perdida Sem você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol Eu vou cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o céu com a gente Todo o caribe pegando na cintura O que é nosso é luz E se cortarem a luz A gente vai jantar Toda a luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Imaginava tudo, tudo Menos nós dois E de repente tudo muda Numa noite só O nosso abraço deu o nosso amor Você mudou o meu sentido Em 180 graus Deixou meu coração virado De cabeça pra baixo Quem foi que sofrou? No seu ouvido O jeito que eu gosto de fazer amor Você acertou tudo Não teve nadinha que você errou Se não for pedir muito Me dá um pouquinho de você de novo De novo, de novo, de novo, novo Vou escolher ficar na defensiva Mas vou deixar você entrar Eu vou morrer se não tentar Não tem um porquê Tudo é tão real Entre eu e você Nunca amei ninguém Mas agora tudo mudou Então eu vou ficar aqui Quero sentir você Vamos deixar pra trás O que nos faz sofrer Eu posso decifrar Nada é tão comum entre nós Nesse mundo anormal Nada pode suprir Eu me sinto tão mal Quando não está aqui Eu posso te abraçar Nada é tão comum entre nós Nada é tão comum entre nós É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei que o pra sempre virou pó E na cabeça deu nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho, mas por dois Me conformei que agora e não depois Volto é que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Nada faz sentido Mas prometo um dia vai fazer Nunca fui sincero Mas vou ser sincero com você E cada pessoa que eu achei que era especial Depois de você Ficou tudo igual Pode encostar no travesseiro E descansar Eu não vou te trair Nem te enganar Não vai sofrer E cada pessoa que eu achei que era especial Morrer era uma lenda Não tinha ideia Até te encontrar Eu sempre tive muitos prazeres Nunca ciúmes Até te encontrar Até te encontrar Você me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Oh yeah É uma nova situação Todo dia celebração Jogo tudo pro céu Amor You and I Sei que temos uma fama We are style Uma dupla de meias Mesmo com toda a diferença Não deu pra evitar Foi só beijar a boca dela Pra eu me apaixonar Pra eu me apaixonar O coração do maloqueiro se apaixonou Pela princesinha filha do doutor Se o pai dela não aceitar Eu vou fazer de tudo Pra curtir cada segundo desse nosso amor O coração do maloqueiro se apaixonou Sei que cê viu e foi mal Não foi proposital E nem pra provocar você Me viu pendurado em outra boca E o teu coração bateu com força Uai, mas cê não tinha me largado Tá chorando pelo amor derrubado Você escolheu um péssimo dia pra ser minha ex Vai pagar por tudo que me fez Já pisou, agora é minha vez Eu não tô de palhaçada Vamos lá pra casa Bora que o cavofo hoje é braça E nesse tanto de cor eu me arrisco até na contramão Deixa eu te apresentar pro meu colchão Não tô falando de amor Tá doida É que a gente combina melhor Sem roubar Seu compromisso é só deixar E a boca passear Nesse seu corpo passa a noite toda Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender de esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais O número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você